O FBI prendeu uma brasileira por ter participado da invasão ao Capitólio, em janeiro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos. Letícia Vilhena Ferreira, de 32 anos, foi flagrada por câmeras de segurança dentro da sede do Congresso americano, quando o prédio foi tomado por manifestantes. Ela foi presa em casa, na cidade de Indian Head Park, no estado de Illinois. Letícia é acusada de entrar no prédio sem autorização e de conduta violenta e desordeira. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Geek Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Geek Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.